Música Música Amém. Aleluia! Aleluia! Amém! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Aleluia. 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 Jesus Cristo, na maigatua giriwe, a maigatua gize, tu ganda tuya health en aval, wa ya menye, Jesus Cristo, wa shagwesha gachiro, wa shagwesha gachiro mrekinogi, halleluja, turekeguteza agahindu muka uimana, turekeguteza agahindu muka uimana, turekeguteza agahindu muka uimana, turekeguteza agahindu, amaraswa Jesus Cristo, turekwa hawe, Jesus Cristo era chungwe, kugirango tureki vzahavza, kamerevzatu nani, kugirango turekwa bariwe, alikoni tuviteke resaw, halleluja, tukarebi duftiño, gumburikinogi, turekeguteza agahindu, dora nilishu, halleluja, halleluja, nubanu bugingo gawe, bugiego tokor, uzosha kubujabgose, uburinda gutokor, halleluja, halleluja, ako bugamu takasu bugingo gawe, nubanu bugingo gawe, uga pukashiro, uga wakuisar kubugingo gawe, uga agarara, halleluja, halleluja, nubanu bugingo gawe, halleluja, halleluja, uru, uzosha, 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 muka wima nao hawe, uru kristo gawe, uzosha uesha kubujabgatiro, kubu takasu kubu kresto, halleluja, halleluja, uzosha faranga, zoshira, uga, uuna sigayata, u mugora musima, ufitu mugabo, a sigayata, kasa gachiro kiwe, kuma faranga, maketan, kanda taru kwa ken, irarigusi, halleluja, uri mugu hemuka, puka hemuka, puka hemuka, aliko nagachiro vifiti, iwifita gachiro mwene dada, iwifita gachiro mwene dada, ayama franga na igihe gitu, uugiza no uugigihe gitu, halleluja, halleluja, nukugira ta nukawana kura, mnimana nukugira guti, mita kubere, aliko zome nyukogiza bwa ufiti, changu bwa uswara bwa ufiti, utawue, utawue, uesha gachiro, kaa, utawue, 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 niburi, utawue, zome nyukwari, nome, halleluja, halleluja, aprooni, akamu kristalamu girango, gwirino, gwirino, gwino dukoran, izanjil, bira harikandi nipsi nsh, zabi guhesa, bita tchia munganya muremur, kandu ta kwa zibinu nipsi nsh, halleluja, 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 alamu girango, gwino, gwino, kwa lewe, zazangu yema kani za guhemba nes, nikwa satana, nato kira urimusi, gwino kwa lewe, ayama franga, munganya, ura ura, ura kwa richukora, uri nes, esamu, udiogu mubi, nikwa satana, nato kira, tini musi, nimosi, ibinisobzisa, vikwesha gachiro, uka wamisa, uka wanez, ariko, nibziki hagi to, halleluja, halleluja, nibziki hagi to, mu kristalamu suizango, natakto, ns, uke, ndi, nitibziki hagi to, ntibziki hagi to, nibuzikischmalza, s'aleluja, A gente vai ver o que é isso. Amém. 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 Que others survived. Eles não soberam sobre os Hindus, adoram os DOs o muito violento. Unha Happya kommer nessa. Agora acontece o refugiamento de riquezas é dry. As coisas significa que todos os inimigos sóοι estavam doetidos. Bundas, elas falam em riquezas com Deus. Agora é isso. Estão decididos para a�流ar o şeyi. Imos está em riqueza com os livros. Então estão fazendo esseultão. Amoram a Deus, Deus e Deus Aleluia! Amoram a Deus, Ele tem a palavra a palavra O que é isso? Aleluia! Amoram a Deus, Deus conhece a palavra Aleluia! Aleluia! O que o que você acha é? As pessoas não têm atenção Vamos falar sobre o nosso corpo. Porque a gente vai sofrer o corpo. Vocês não estão fazendo isso. Vocês estão fazendo isso. Eu não estou falando assim. Não estão mais amados. Eu não estou falando isso. É o que você vai achar. Eu não estou falando isso. Eu vou achar que você não pode achar isso. Eu não estou falando isso. É o que você está fazendo. É o que você está fazendo. Que tak suffers o mesmo, tá ou przyszado? Que sofrão, que tomas como moça. good the sign of God won't be about me good the sign of God won't be about me Good the sign of God Won't be about me I am even the sign of God won't be about me Good all the блippings are everything why He does not want a be this sign of God And He comes to the gift with me He comes to the gift of God Understand us, don't accept Him e Saj perturbamos You see you again Thank you Acai, acai, acai! Ai, ua, ua! A CIDADE NO BRASIL Se nós nos mandamos com o Senhor, Senhor, o Senhor, ele está sempre a guia. Aleluia! Jesus Cristo é Raúl estudando, a glória da Senhor, e a glória da glória da Senhor, Aleluia! Não é graça, a glória da glória da Senhor. A glória da Jesus Cristo e o Class, a glória da glória da terra, страх da vida, Aleluia! Como será que nós vamos lá? Amém. 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 Eu vou comer agora a minha Amartya. Me sabe, me sabe. Me sabe, Rafa. Me sabe.